A paixão por livros e por contar histórias é uma parceria que sempre dá certo. A Demilde Félix Gomes, atual coordenadora adjunta de RH da Unicamp, apostou nisso para escrever e reunir, em uma obra, 26 crônicas da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, onde atuou por 26 anos. Reitoria e funcionários prestigiaram o lançamento do livro Só Podia Ser o Cristiano e outras histórias do dia a dia da comunidade da FEC em abril. As experiências da escritora, como a evolução tecnológica na universidade, foram abordadas de forma leve e bem-humorada. Eu fiz um recorte, uma opção pelas histórias, que tivessem um fundo tocante, que mostrasse a sensibilidade das pessoas da comunidade da elétrica diante das mais variadas situações, ou pelo menos as que tivessem fundo engraçado. O livro teve apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais. O GGBS, e já foi lido, inclusive, pelo reitor. Um livro sensacional. Mostra o espírito da Demilde, mostra uma maneira de escrever muito atraente, muito interessante, muito fácil de se envolver com aquilo que ela quer contar. Um registro histórico da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, pelo lado da convivência humana, que a Demilde captou tão bem para colocar aqui nesses textos. Legenda Adriana Zanotto